Quero te dar boas-vindas ao nível 2 do aplicativo. E, no nível 2, temos uma estratégia um pouco diferente do que tínhamos no nível 1. No nível 1, nosso objetivo era te ajudar a ter um tempo de oração consistente com Deus. Queremos continuar isso no nível 2 e estamos chamando de nível de mentoreamento. E nesse nível, temos algumas coisas, tem uma entrevista com Wayne Jenkins e vou compartilhar com você como falar da sua fé de Cristo com outros. Enquanto você desenvolve um tempo de oração com Deus, eu sei o que vai acontecer. Vai haver uma empolgação em seu espírito e você vai querer fazer algumas coisas para Deus. E a primeira coisa que você pode fazer é compartilhar com outras pessoas o que Cristo fez por você. Então, teremos o mesmo padrão, o mesmo formato. O primeiro dia vai ser uma entrevista e no dia 2 ao dia 6 vão ser devocionais e o sétimo dia vai vir com o devocional de vídeo. Vou passar com você e o seu mentor também vai falando dessas coisas. E você também vai estar interagindo com aqueles que você convidou para fazer parte disso. Então, você tem mais ou menos 3 a 12 pessoas que você convidou para fazer parte disso. Vão passar pelo nível de iniciante. Você vai interagir com eles e ao mesmo tempo fazendo sua vida devocional. Porque queremos que você continue crescendo em sua caminhada com Cristo. Enquanto os outros vivem a caminhada deles, eles podem ter perguntas e te perguntar algumas coisas. Se você tiver uma resposta, responda. Se não, você leva para o seu mentor. E também tem um lugar onde você pode fazer uma busca. E aqueles que você está mentoreando, ou você mesmo, pode fazer uma pergunta. E vai procurar em tudo no aplicativo, sobre esse assunto, no centro de recursos. Tudo que foi mencionado sobre esse assunto, a resposta estará ali e isso vai te ajudar. Você não tem que ser um gigante espiritual ou ter todas as respostas. Você está um passo à frente do aprendiz. Já passou por esse processo. Agora queremos te ajudar a falar de Cristo com outros. Então, alguns itens estão aí que você não tinha antes. No nível do aprendiz, você ainda vai ter as três perguntas. Como é que Deus falou ao seu coração através dos versículos bíblicos. Como Deus falou ao seu coração através do devocional. E depois escreva a passagem que você memorizou, que vamos continuar com isso. E também vão ter algumas oportunidades para você compartilhar o seu testemunho. Porque temos uma sessão disso. Você vai compartilhar seu testemunho com alguém. No grupo, compartilhe com o grupo. Em outras oportunidades, você compartilha com alguém fora do seu grupo. Essas oportunidades aparecerão também. Espero que você cresça. E a minha oração é que você compartilhe a sua fé em Cristo com os outros. E comece a ver Deus fazendo coisas poderosas. Enquanto você permanece consistente em seu tempo de oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.